Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil, vou mostrar aqui pra vocês hoje a Gunpower SSS, são 3S, ok? Essa aqui é a maior que tem das Gunpower, tá? Ela tem, pesa apenas 3 quilos, tem 99 centímetros de comprimento e ela, esse modelo que já vem com supressor de som, ok? O reservatório dela é de 490 cc, que te rende uma grande autonomia de tiros, tá? É de 200 bar ou 2.900 psi e o empunhadura dela aqui ó, o pistol grips, é emborrachado diferente das outras que é em clássico ABS, então é bem macio e bem gostoso de atirar. O gatilho é de dois ajustes, tá? De curso e de peso. A trava de segurança é automática, toda vez que você anda pra colocar o chumbinho, ela já trava automaticamente. Ela tem ajuste de potência, acabei de falar pra vocês, que é de 120 a 400 metros por segundo, que 400 metros por segundo dá aproximadamente 1.200 pés, tá? Por segundo. O trilho em cima é maior um pouco que as outras, que é a Shadow e a Stilt, é bem mais comprido, vocês vão ver por essa letra aqui, tá? Então é pra você colocar uma letra maior aqui, até mais fácil de operar. Ela tem o cano dela, é um cano de 60 centímetros da Valter, tá? De premium, que é muito preciso também. Hoje em dia, ele em termos de potência, é considerado quase que imbatível. Trava de segurança e sem o supressor de som, como vocês vão ver aqui, a trava de segurança está acionada, que está em um local fechado. Com o supressor de som, ela já é barulhenta, vamos dizer assim. Imagina sem o supressor de som. Deve ser um canhão, ok? Outra coisa, existem vários acessórios customizados para esse modelo aqui. Esse modelo nos Estados Unidos é considerado a Condor, ou seja, a Condor e a Gunpower SSS é a mesma carabina, não muda em nada, ok? Em nada, realmente, literalmente, nada. Simplesmente que essa é feita na Inglaterra e a Air Force Condor é feita nos Estados Unidos. O restante não tem mudança nenhuma, principalmente o cano. O cano também é da Walter, o Walter, né? E a Condor também é. Bom, esses modelos aqui da Gunpower e da Air Force dispensam comentários, então eu vou encerrar aqui, espero que tenham gostado, né? E até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma